Hoje nós estamos aqui numa nova addon de Tokyo Revengers, eu, Tenshi, Grinzo e MoFly E bom, neste minigame aqui não podemos escolher a porta errada de nenhum jeito São várias portas e cada uma de uma cor E atrás delas tem um baú Bom, dentro deste baú tem modos Cada moda de uma gangue é diferente de Tokyo Revengers Mas pra saber qual cor você vai pegar e qual modos vai pegar depende deste drop A cor que cair dele será a cor da sua porta E bom, hoje será em duplas, então... Bom, aparentemente o Tenshi e o MoFly são uma dupla Vamos ver qual é a cor que eles pegaram Vermelho e bom, o modo Tifuyu Caraca, é diferente No Ericklin somos outras duplas Bom, pegou laranja, gente, significa que o nosso modo será Izana e Kakut Caramba, isso é bem irado Bom, vamos ver no PVP aqui qual de nós tira melhor então Vamos nessa então, senhores, e bom Com a briga de gangue que iremos fazer aqui em Tokyo Revengers Teremos de descobrir quais serão as duplas aqui, porque hoje é em dupla Eita É em trio agora É em trio agora Bom, cada um... É, agora é solo Agora é solo, né? Cada um pro seu lado, né? E aí? É, a gente... Não, 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 vamos esperar um Fale, vamos esperar um Fale, Tenshi Eu quero ir em dupla, mano Ah, então beleza, então você vai ser a dupla dele já que ele tá caindo Vamos lá, Tenshi, eu e você? Ou nada a ver? Nada a ver Não, nada a ver, nada a ver Ô, você sabe que eu intuo sempre Eu intuo sempre Eu quero ir com o Krinzo Verdade, então eu e o Krinzo, Space e Tenshi? Sim, sim Pode ser então Fecha demais, porque sempre eu e o Krinzo é uma dupla Pior, né, velho? Ô, verdade E no último guerra tu me abandonou, mano É, me foi mal, mano Eu tava focando em fazer o mic e meio que me perdi Entendi É, só pode Bom, mas agora a gente vai ter discutido quem vai ser o primeiro, né Um, dois, três e GG Que isso? Você dorme batendo já Já foi um? Ah, mano, eu... Já foi dois Ai, pode se bater, pode se bater Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma É a maior, né, eu diria É a maior, né É a maior gangue aqui, né Dá licença, irmão Dá licença Como que a gente vai chamar a nossa gangue, mano? Bota... Calma aí, calma aí, vou combinar Cola aí, cola aí, cola aí Seguinte, mano, eu vou deixar que você dê o nome, tá ligado? Porque tu é um cara criativo Sua dependência de mim seria os black Que ladrão, é o cara do criativo Que que tá falando, mano? Que que tá falando? Não sei, mano, vamos lá É... Fala um animal favorito teu Animal favorito meu? É Elefante Nossa, deu wolves? Wolf É... Wolf, calma É... Orange Wolf Toma 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 Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra É que é o Orange Wolf Wolf, pai E qual, e qual, e qual, e qual o nome da gang de vocês? É... Deixa eu resolver com o meu mano aqui Acho que vai ser Muzã Vai ser o quê? Vai ser Muzã Nossa, que merda Orange Wolf muito mais foda Vamos lá Orange Wolf Ih, não foi tão Orange Esse pá É, então, deixa que eu vou, MoFly Nossa Nossa Bem foi de vocês, bem Marrom Nossa, marrom Ai, amarelhinho Do seu lado Oh, legal Olha o que nós tem aí Não, não, pai Posso ser esse daqui? Você pegou os dois, né, amigo? Não, peguei um Tá, beleza, então só esse aqui Entendeu, né? Entendeu Beleza, beleza, beleza É muito eu, é muito eu Eu sou o Baje, moleque Eu sou o Casutora E vocês são quem? Vocês são quem? É o Senju Eu sou o Senju Eu sou o Senju E quem é esse daí? Quem é o coitado do lado? É o Queijo Nossa Meu Deus Na mão, né? Pelo amor de Deus, né? Na mão, na mão Claro, claro Na mão, na mão É o Casutora? É o Casutora É o Casutora Cuidado Casutora e Baje Casutora e Baje O Leão vai te morder, rapaz Vamos lá? Um, dois, três e... Vamos embora Leão não, né? Vai, vai Olha lá, se escondeu Deixou o cara sozinho Nossa, nem dá dano 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 Tem que ver sem Ju Nossa, eu não... Nem dá dano Sério? Ai, tá esbora Nossa, que fraco Que fraco Nossa É que há três minutos, né? Ele tá correndo Ele tá correndo Ele tá correndo Ele tá correndo Pedeu pra Casutora Sacanagem Pedeu pra Casutora Puxando a espada Puxando a espada Puxando a espada Não, não Vou puxar Vou puxar Você toma dano Você toma dano Nossa, eu tô tomando Bastante dano até, tá? Sério? Aham Pô, mano Bagulho triste, véi Como é que eu falo Que o TG com espada Não tirou, tipo Um coração meu Deixa com esse coitado aqui Ai Mano, como é que o Casutora Derrotou Ah, não, não perdi nada Eu perdi uma barra Eu perdi uma barra Respeita a barrala Nem ferrando Eu perdi dois de coração Respeita a barrala Foi muito injusto Deixa eu ver Não tapa Mano, se encheu muito Nossa, eu dou um pau em se encheu Olha só Não tapa, não tapa Eu dou Você me deu um de dano Um? Ah, então vocês foram no terrado Então Quanto de dano, eu tô dando? Quanto de dano, eu tô dando? Oh, você me dá Três Você me dava dois dons É, por isso que eu matei ele Por isso que eu matei Não tapa Calma aí, calma aí Quanto de dano, eu não tapa? Você é um coitado Você é um meio coração Às vezes Depende Nossa Nossa, você tira Cinco corações meus Não sei Mano, é o Casutora É o Casutora É o Casutora mais forte que o Pag Claro que faz sentido Casutora é muito roubado Não, não, mas diz aí Ele criança, mano Essa injúcia tá adulta, mano Que adulta, mano Esse injúcia é criança Quem sabe aí, mano? Olha a tua roupa É, é Não sei, mano Parabéns Vamos lá Como a Orange Black ganhou Cara menos Oh Oh Vamos embora Vamos embora Não, eu ouvi Eu ouvi Fez vários tropecinhos, entendeu? Desculpa Eu não confio no Tenchi não Vou apertar Vou apertar Se vem a preta, beleza Vermelho Vermelho Ah, mano Que feio, então Não, desculpa Eu não confio Eu não sei que você roubou antes Pega Nossa, o meu é da esquerda, tá? Já sei, já É por isso que eu já falei Pega O meu é da esquerda, tá? E aí, galera? Bom, o Tenchi roubou O negócio do meu clã Terano Terano Tem algum mic aí? Tem algum mic aí? Tem algum mic aí? Tem esse, ó Terano Solte Moleque Exato? Eu vim Vim direto Chinichiro Chinichiro Nossa, vim direto do Rio de Janeiro Pra comer vocês no soco, mano Simplesmente isso Vim direto do Rio Pra comer vocês no soco Eu quero esse aqui, ó Esse aqui é meu Esse aqui é meu Esse aqui é meu, então Esse aqui é meu, fechou Pode ser, então Você aqui Chinichiro Nossa, esse aqui Então tá fechado, ó Nenhum dos dois interfere na batalha do outro, então Demorou, demorou, demorou Quer ir um x1? Pode ficar Só ficar olhando Terano contra quem? Quem é você, coitado? Izana Izana Puts, pior que o dono da Adam Você esqueceu que ele é fã do Izana Ah, pode grimar Mas a gente nunca viu Terano no solte nada, né, mano? Vai que, né? Vai que Vamos lá? Cara, tô falando É mais forte Vai, vamos Vindo do anime Acho que Terano no solte era pra ser mais forte Vamos O dele é mais forte É? É o Terano no solte, cara Não tem como É o Terano, é o Terano Direto do Rio de Janeiro, Tenshi Pra ganhar sua cabeça no soco Nossa, e combato Nossa Nossa, nossa, nossa Nossa, esse é Esse é o Dano Tenshi 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 Tenshi, Tenshi Tenshi Contra-ataca, Tenshi Vamos, Tenshi Vamos, Tenshi Brinca, Tenshi Eu dou muito dano? Eu dou muito dano? Tá, dá, óbvio que dá Fala aí, mano Vamos ficar quietinho Óbvio que dá Você dá dano pra caramba Fala aí Vamos ver quem ganha Vamos ver quem ganha Mano Toma Pode ser então Agora é o Rio de Janeiro Vamos Irmão, não sei se eu me garanto não Mas tudo bem Vamos Mano, é Shinchiro, velho Tu tanca, vai, mano É você, você é da minha gangue Nossa, eu não toco nem a pau Sério? Não toco nem a pau Ai, calma Ele tá pegando a espada Ele pegou a espada Foi sem querer, sem querer Sem querer também Toma Tenshi Na mão, amigão Calma Vai ter que deixar o Terano Até agora ele não me deu um tapa direito Dei sim Outro, outro Tu tá me combando aqui Você tá levando muito dano Ou é o Muflai? Mais ou menos Calma E aí o Combo? E aí o Combo? Ô, você dava Eu acho Não dá, não dá Não aguenta Não aguenta Ô, Tenshi Eu acho que você era mais forte que eu Aí, foi Agora tu rebetei Rebetei Mano, calma aí Calma aí Antes de a gente resolver isso aqui Me dá teu modo aí Oxe, por quê? Pra gente ver a força Me dá teu modo aí Você vai regenerar a sua vida Tá logo Ele vai equipar o dele também Dá teu modo aí Ah, então tá tranquilo Vai Dá teu modo aí Deixa eu ver Mano, a gente tinha a mesma vida Mas você dava mais dano que eu Provavelmente Nossa, mas o Terranosult tinha embaçado, mano Terranosult tinha embaçado, hein Preparado? É o segundo É mais forte que ele só o break Preparado, Tenshi Preparado, vamos Pode vir então pro seu pai aqui do rio Pode ser, então vai Calma Mano, o Kriz não O Kriz não tirou nem metade da minha vida É, então Eu sou bem fraco É difícil de acertar Você tem regen? Tenho Ah, tá explicado Agora não tem jeito que eu tiro Não, para que não Para girar Para girar É o Mufai, é o Mufai Ai Calma Calma, eu tô tentando Tentando com tudo aqui, Kriz Mas é difícil Relate, relate Tranquilo, tranquilo Tranquilo Calma Ai, toma Toma Muito pato Nossa, o Tintiro Tirou um pouco mais da metade Eu ainda fiquei com quatro hotbar, velho Caraca, o Tintiro é muito forte Muito forte, muito forte Caraca, o Tintiro é roubado, hein, velho É óbvio, fala aí, Tenshi Isso, né É o Muzan Players É o que eu ia falar O cara que tomou uma coisa, né Tomou um couro O Tenshi tá falando o que, mano Vai lá, vai lá Ele deixou, velho Ele deixou, velho O que você tá falando Vai, vai, vai Óbvio, é óbvio Calma Preto Preto Aceita trocas? Não, mano Não aceito, não aceito Não, não aceito, não, mano Foi mal Vamos lá, Kriz Então, amarelo Putz Putz Vai ser problema aqui Nem, ferrando Que que vocês são? Nossa Tintiro de novo Loja, loja impulse O que? O Tintiro no impulse É, loja impulse Deixa eu ver esse modo antes Eu não quero bater Não, não, não confia nele Não que confia, o que é, mano Eu vou devolver o bagulho Deixa eu ver o modo Eu confio, mano Ele é da hora Beleza, agora ele tem o Tintiro Amigo Caraca Caraca Mano Eu não quero PVP não Mano 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 É, né Um pouquinho forte só Pode devolver aí Ó, dá um tapa aqui, Tintia, milhão Nossa Toma um tapa, olha isso Nossa, meu Deus É, Adão Dá um tapa aqui, rapidinho Dá um tapa aqui Toma aqui Olha isso aí que você vai enfrentar Nossa, eu não quero PVP mais não Toma aqui, mano Mano, essa batalha vai ser muito injusta Justa, justa Justa Achei que vai ser o primeiro Primeira vez Essa batalha vai ser muito injusta, mano Aí mesmo, mano Cara, eu vou te virar do avesso, mano Mas ainda tem branco e azul ainda pra discutir isso aí, tá ligado? Vou te virar, olha o que você tá falando aí Vou te virar do avesso, mano Nossa, o foda é que eu sou o Bajin, mano Eu não tô tão forte assim E eu que sou o Shifuyu? Nossa Pode contar aí, mano Conta aí, vai Três, dois, um Nossa, esse PVP aqui é desanimador Ê, vamos lá Ê, toma Duas palavras Nossa, não clica ainda Não clica ainda Você nem tira a vida Você nem tira a vida Eu sei, você arranca Mano, junta no Tinti O Tinti não clica Deixa comigo Deixa comigo Nossa, o Tinti acabou comigo Mano, o Tinti pode ser muito ruim no PVP Mas com esse modo não tem como perder Nem se você for com a espada, Crinza Impossível, cara É o Mike Pode ir, mano Ô, mano Eu tô muito rápido Tinti, pode bater nele, mano Nossa, o Tinti acerta o cara Pelo amor de Deus Que vergonha, mano Eu tô tentando Eu tô tentando Caraca, você é... Tá difícil aí pra você, parceiro? Caraca Não, a força ganhou do modo Quem jogou foi o modo Não foi nem ele? Meu Deus Nem Deus Eu te virei do avesso Eu te virei do avesso Agora tem que admitir, mano Se não fosse o modo Se não fosse o modo Eu te desmontei e montei, mano Meu Deus Você não acertou um tapa nele direito Vai lá, vai lá Tá, dois a um é vocês Vai, pega a rosinha aí, vai Caraca Caraca, de defeito Azul, azul Azul é nóis Do lado do outro Mano, nós tem que fazer esse ponto aqui, viu, mano? Deixa eu ver Nossa, fizemos Fizemos Tá bom Tá bom Tá bom Agora vocês vão entender a graça Quem vocês são? Quem vocês são? Fala pra nós Mitsuya Berserk Mike e presidente Ah, legal Mitsuya? Eu sou o Mike Berserk Ah Ah, ele não é o Mike não Ele não é o Mike não Ele é o... Vai, é o Taiju Shiba É o Taiju Tá bom Eu sou o Taiju Nossa, o Taiju E tu é quem? Mitsuya Berserk É o irmão do Taiju Taiju, irmão Então Não, pera Eles são irmãos Eles são irmãos Não, não, eles são irmãos Eles são irmãos Eles são irmãos, irmãos Eu acho que essa aqui Tá um pouco perdido Irmão não É o... Hakai Hakai? Ah, mano, não lembro É o Hakai Mas eles são amigos Eles são amigos Pelo que eu sei Agora talvez sim Vamos lá? Vamos Vamos, vamos, vamos Hora de porrada, então É, galera Preparado pra bica? Relaxa Você quer quem, Cris? Fala pra mim Mano, vai no Taiju Não, vai no Taiju Que eu vou nesse maninho aí, ó Vai, 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 é fácil, é fácil Eles são ruins Usa isso aqui, ó Usa isso aqui É, o Tens realmente é muito bom, né? Mostrando o P.V. pro passado Não, eu já tenho, eu já tenho Relaxa Um, dois, três e vamos Taiju é meu, então Oxe, puxando espada aqui, ó Ah, chega aí, parceiro Nossa Nossa, você não dá nem um dano Combado, combado Combado Combado, combado Combado aqui, onde? Combado aqui, coitado Você tá apanhando Vai ganhar pelo modo Vai ganhar pelo modo Vai ganhar pelo modo Desculpa ele avisar Mas você não dá nem um dano, meu fraco Tu só apanhou Nossa Nossa Você não dá nem dois corações Nossa Só o Manu, coitado Quer o P.V.P. de novo? Quer o P.V.P. de novo? Ó, vocês querem mais uma vez? Eu nem reseto o modo Pode vim Nossa, mano Eu fui muito coitado agora Eu fui muito coitado Pode vim, mano É, ativa aí, Tenshi Pode vim, pode vim Ah, não, não Vem com ele, pô Vem com ele Vai com o Taiju Vai com o Taiju, vai com o Taiju aí Pode vim, pode vim Pode vim, pode vim Eu deixo Vamos lá, vem, vem 3, 2, 1 1, 2, 3 Calma aí, calma, calma Calma o Q, irmão Oxe, mas tá no meio de uma batalha de gangue aqui Quer que eu conte o Q pra você, moleque? Você vai apoiar isso sim Quer que eu conte quem pra você, velho? Irmão Já foi o Jardim aqui Não dá, não dá, não dá É muito forte Já foi o Jardim Já foi o Jardim Dá pra ter o T.V.P. ainda Quer o P.V.P.? Pô, eu acho que sobra ainda Tô com vida ainda Vamos? Vamos então, vamos Drakken vs Mike Vamos lá que esses caras é fraco demais Nem deu graça Vamos Vamos, vamos 1, 2, 3 e... Vamos Vai, vem É, meu irmão Eu sou o Mike, né? Ó, tá pau a pau aqui, fi Tá É, você é mais fraco do que o... Do que o... Do que o coisa Do que o Teixeira Tájú? Hum Ufa, né? Mas bate demais, né? Eu comi mais, né? Não, comi bom, comi bom Mas é porque eu pude relaxar Porque você é mais fraco do que o Tajú O Tajú é bem mais forte que você Tipo, você arrancava uns 4 corações O Tajú arrancava uma barra por tapa Ô, cara ainda perdeu Mas tudo bem Ai, ai Bom, 2x2 Dá 2x2 Dá 2x2 E sobrou a porta Sobrou que porta? Tem só a branca Branca É só a branca Bom, então vamos fazer o seguinte Nós vem aqui que tem na branca E a nossa opção se a gente escolhe ou não Tá, a gente pega a branca Mike Presidente A gente pega a branca Ué, como assim? Ué, é pra nós? A gente pode escolher Ué, e a gente? E a gente? Vocês é o último modo que vocês pegaram Não, não é não Ah tá, já sei O Shinichiro, né? Não, o último que vocês pegaram Mano, o nosso é Mike... Então, o último foi o Shinichiro Mano, o nosso é Mike... Não foi não O nosso é Mike Presidente e Itakimi Tiberseg Deixa você tomar uma coisa antes A não ser que vocês querem chorar por isso aqui Bom, se vocês quiserem chorar por isso aqui É outra vibe Quer chorar por isso aqui? O que? Por um Takemichi Berserk Takemichi? Mike é fraquinho, mas Esse Mike é... Hum... Vamos Vamos do jeito que vocês vão aí? Vamos, 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 vamos Vai de Itajú, né? Porque é pra ser a batalha, né? Tá, Ju, contando É, bom Cadê? Vai Vamos ver como é que vai ser aqui Se esse modo foi... Se esse modo não foi... Esse modo foi com o Talonzo no Guerra, não foi? Acho que foi Dá um tapa Eu lembro que ele fez com isso É Dá um tapa Não, vou pegar a espada Não Tá bom, tá bom É? Não, não, nem tanto, nem tanto Depende, né? Eu te dou muito Um pouco Ah, então você vai ter que combar mais, mano Tá, entendi Vai com o Taiju ou vai querer pegar o... Como é que eu ia? O Mitsui Mano, tô pensando, velho Quer que eu vou com o Taiju? Calma assim Que Taiju? A gente tem o Mike Berserker aqui Você tem o Taiju? Não, tu falando que é que eu vou contra o Taiju? E tu vai contra o Mani aí? Eu vou contra o da esquerda Pega o Taiju e você Tá bom Vamos lá, então Conta, conta, conta Vai, vamos Um, dois, três e... Marcha, vem Ei, Taiju Oh, tá com a espada? Oh, o Taiju de espada, não tá clicando Ele não vai me encostar Ele não vai me encostar O bicho não me encosta Não tá nem clicando aqui Tá de espada, mano Acho que vem na mão, covarde Calma Calma o quê? Eu não sou tão forte não, mano Só tá aqui, emite, velho Tô aqui não é mesmo, não Eu sei Tá acirrado Eu tô tirando vida Eu tô tirando vida Já foi Tá, tá tirando, tá tirando Só que você começou com a espada, né, irmão? Tu formou um covarde, velho Mentira, mentira Toma Covarde, 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 covarde Oh, na moral Eu caí, mano Oh, na moral Eu tenho certeza agora, depois de ver isso aqui O Talman chitou esse modo Por quê? Esse modo não é forte Sério? Sério? É muito fraco Mano, a minha força é força 6 Quer um PVP comigo, então? Nossa, eu apanho demais Vamos então, vamos então Vamos ver, só fazer certeza Eu tenho certeza vendo isso aqui O Talman chitou esse modo Se for o cara que tá usando, chitou esse modo Um, dois, três Vai, vem, pode vir Esse modo nunca ganha do Mike, nunca Olha isso Nossa, e aí é eu, Mike? Não é isso Nossa, você não deu nenhum pouco de dano Então, entendeu? É isso que eu quero dizer Olha só Nossa Entendeu? É muito fraco Tipo, você ainda tem muitas hotbar ainda Eu ganhei Não, não tenho É pouca Eu ganhei do Space Porque eu bom bem mais Nossa Ah, mas ele 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 danou não Aí ele ainda é o nosso Talman, né? Ele perdeu Cara Vocês querem ver a real força desse modo? Nossa Cara, eu tô de cara Acabei de descobrir que o Talman roubou no guerra Você me tirou uma, duas, três, quatro Eu vou te passar Mano, eu acabei de descobrir que o Talman roubou no guerra Olha só Pega esse modo Usa Olha isso Ah, não consigo usar Não é da minha gangue Ah, não é da sua gangue Só o Krins Calma aí Pega o livrinho aqui Tá, peguei Eu pego o modo Oxi Esse é até uma absorção de diferente Entendeu? Ele é muito fraco Ele é tipo, muito, muito fraco Dá pro Krins esse modo pra ele ver Ô Krins, olha esse modo aí Oi, oi, oi Calma aí Me dá aí Deixa eu usar Usei, olha isso aí Nossa É bem fraquinho esse modo aqui Ele é super fraco E tipo Até o Mike tem mais vida, mano Sim, o Talman tocou Eu e Eu e o Reverse, mano Com esse modo aí Usando E eu A gente tava de que modo? Mano, a gente tava com os modos Maior forte da Adam Eu tava com o último Mike Nossa, então Impossível, impossível Porque eu de Mike Presidente Que é um dos inícios do Mike A gente tava com o último Aquele craft demorado do caramba Caraca, fiquei de cara agora, mano É, então Seu ladrãozinho Vim gravar o Porto Errado E descobri um roubo